Olá pessoal, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo nesse canal e hoje estamos aqui para um vídeo de Caspian, um vídeo de Brawlhalla com o Caspian para apresentar para vocês os golpes dele, para dar algumas dicas então por favor deixe o like, se inscreva no canal e bora para o vídeo Bom, vamos começar aqui com o Caspian, ele é um personagem bem rápido, bem ágil e é um personagem que mais de ataque fácil, um ataque rápido que você não vai ficar muito enrolando ou dando golpes fartos, você vai dar bastante pressão no adversário então vamos começar aqui com as luvas, as luvas primeiro tem essa sidecig muito boa porque as galera jogam para o outro lado e como o Caspian é um personagem que tem os golpes muito fortes para na hora de finalizar o cara você pode fazer um combo e tal depois você pega, faz essa sidecig e joga ele para o outro lado, continua o combo então é muito boa essa sidecig continuando também temos a downcig, a downcig é uma versão de sidecig comum dos personagens porque ela joga para frente, se você quiser fazer o ataque normal para frente você dá a downcig que ele vai estar jogando para frente a neutral sig ela é bem diferente, porque ele meio que solta uma coisa ali, uma bomba, não sei o que que é e acerta no ar esse ataque aqui, agora eu vou colocar o personagem aqui para pular e já volto com vocês pronto galera, já coloquei aqui o bot para pular e vamos ver aqui como é que vai funcionar ele pula ali e a gente acerta, é basicamente isso que acontece ali o bicho vai ficar pulando aí, eu vou fazer ele parar de pular aqui e já volto que eu vim dizer o brasileiro mandando um abraço para todos os jojofeg pronto, já voltamos, agora o bicho não pula mais e é isso, agora a gente vai para um combinho bem básico aqui que pode ser, por exemplo, downlight e fazer assim, downlight e depois você faz o ataque assim de sidecig ou também você pode fazer de downcig né então eu vou mostrar para vocês aqui, downlight e downcig dá para você fazer, ou também dá para fazer downlight e sidecig assim também ou dá para você fazer tipo, neutral light e downcig não sei, mas é bem bom esses ataques assim por causa que você pode ir variando e sempre vai dar certo por causa que ele tem uns golpes bem próximos assim né agora vamos para a próxima arma que são os catars né os catars elas são armas bem bolas também né por causa que os catars eles são bem rápidos e bem fáceis de acertar tá, então vamos começar aqui primeiro a gente tem essa sidecig que é uma sidecig que eu acho que é uma das melhores do jogo ela não dá muito dano, só que ela dá assim uma distância bem boa do personagem né então por exemplo, eu estou parado aqui e eu posso dar ataque daqui ó o cara vai jogar longe né, então muito bom assim temos a downcig, a downcig ela é assim, ela parece um pouco a do Rayman que ele pula e é uma downcig aérea que pode pressionar também ali na saída né para vocês verem assim, acerta três vezes o cara ali pode estar caindo aqui você vai ficar fazendo assim, para tentar ajudar ele a pressionar ali mas também não é uma downcig tão fácil assim de ser feito em certas ocasiões então você não vai usar muito e por fim nós temos a neutralcig a neutralcig eu vou colocar o bot para pular rapidamente e já volto pronto o bot já está pulando ó, olha só, você fica embaixo dele e acerta assim ó e daí ele toma um impacto para cima é bem boa essa sidecig por causa que dá para você fazer bastante ó como estou fazendo aqui ó, ela é bem boa então assim, é aquela coisa né você vai estar utilizando aí para fazer quando o cara estiver no ataque aéreo né raramente você vai estar utilizando ela na terra mas agora sim, vou tirar o bot e agora vamos para um combinho básico aí esse combo aqui, o primeiro deles, que é o neutral light com neutralcig ele é um combo que mesmo que você não queira jogar de casco e fazer é bom que você se defenda dele por quê? por causa que basicamente muita gente faz esse golpe tá muita gente usa esse golpe aqui esse golpe não, esse combo né basicamente você faz isso e é muito bom né por causa que ele joga para cima e tal e depois o casco ele pode ainda emendar vários golpes então assim, é aquela coisa, é bom você saber defender tá dá para você defender pulando ou com dodge ou não sei e você vê também se o cara usa muito isso na partida você aprende a defender bem fácil e então esse também é um combo para você fazer né tem como você fazer ele maior tipo assim, é... de como eu estou fazendo aqui né dá para você fazer um side light, neutral light então assim, é bem bom esse golpe eu acho que esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado até a próxima por favor se inscreva no canal, deixe o like e tchau tchau